Eu sou o príncipe feliz e de longe eu vim Só para ver você Você quer brincar comigo? Você quer ser meu amigo? Tudo bem? Bom dia, criançada! Estão preparados? Separa aí o sofá, chama o papai, chama a mamãe e vamos dançar, hein? Vamos lá, banda! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bole, bole Sem bolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Se quiser brincar, pode se sentir E pode vir, não quer demais Hilari, lari, 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 iê Oh, oh, oh Hilari, lari, iê Vocês? Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, iê Oh, oh, oh É a turma do príncipe que vai dando seu amor Hilari, lari, 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 iê Oh, oh, oh Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, iê Oh, oh, oh É a turma do príncipe que vai dando seu amor Hey 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 Assim, ó Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bole, bole Sem bolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Se quiser brincar com o príncipe Pode vir porque é demais Hilari, lari, lari, iê Vocês? Oh, oh, oh Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, iê Oh, oh, oh É a turma do príncipe que vai dando seu amor Hilari, lari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, iê Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, iê Oh, oh, oh É a turma do príncipe que vai dando seu amor Assim, ó Hey Ei, ei, ei Assim ó E todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer cantar Quer cantar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer cantar Quer cantar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levante a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, xinolelê Ieco, ieco, xinco, xinco, balancei Eu quero, quero, quero ver Levante a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, xinolelê Ieco, ieco, xinco, xinco, balancei Vocês! Hey! 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 Pra acabar, um ir, vai! Pararara Hey! 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 Uh! É isso aí, criançada É um prazer Que eu, o Príncipe Feliz Com toda a minha turma aqui Estar com você Nesse momento tão especial, tá? E eu queria saber Quem tá aí em casa agora Se vocês sabem onde fica a cabeça Pessoal, vocês sabem onde fica a cabeça? Isso! E onde fica o ombro? Joelho Joelho e E o pé Você em casa tá preparado pra dançar? Já chamou a mamãe, o papai e o vovô? Vamos lá? Quero ver quem sabe a coreografia aí de casa, hein? Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Ovidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Vai! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Ô, Jorge! Oi! Jorge, tá muito fácil essa dancinha Agora já vai fazer o seguinte Nós não vamos cantar cabeça Só ombro, joelho e... Pé Só ombro, joelho e... Pé Preparados, banda? Um, dois, três, foi! Ombro, joelho e pé Joelho e pé Ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Poxa, foi fácil Todo mundo aí de casa acertou, não foi? Agora eu quero ver assim, ó Sem cabeça e sem ombro Só o joelho e... Pé Só o joelho e... Pé Um, dois, um, dois, três, vai! Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Joelho e pé Poxa, todo mundo aí de acertou, Mirly Será que eles vão acertar agora? Será, príncipe? Vamos ver Não pode cantar nem cabeça Nem ombro E nem joelho Só o... Pé Só o... Pé Preparados? Um, dois, um, dois, três e... Pé 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 Olhos, sorridos, boca e nariz Pé Pé Todo mundo acertou Todo mundo é muito inteligente Quem tá em casa Então vai tá tudo liberado Agora vai ser Cabeça, ombro, joelho e... Pé Cabeça, ombro, joelho e... Pé Um, dois, três Bem bonito, vamos comigo, vai Cabeça, ombro, joelho e pé Jelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Jelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Jelho e pé Muito bem Eu quero saber aí de casa Se vocês sabem como se chama o filhotinho da galinha Quem sabe aí de casa? Não sabe? Pergunta a mamãe Pergunta o papai Pergunta a vovó Pergunta a vovô E vocês, bandas, sabem como se chama o filhotinho da galinha? Não? Mirly, você sabe como se chama? Eu acho, príncipe, que é o pintinho Mirly, mas esse pintinho, vamos lá É amarelão, amarelão, amarelão O amarelinho, 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 amarelinho Eu acho que é amarelinho, amarelinho, amarelinho Pintinho, amarelinho? Isso Vamos lá cantar com o príncipe Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Agora já vai fazer o seguinte Você que tá aí de casa Vai bater a palminha junto com o príncipe Tchau Tchau Atenção a biografia Meu pintinho amarelinho Cabe aonde? Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Muito bom Que alegria, hein? É isso aí Atenção, atenção, atenção Você sabe brincar de estátua que tá em casa? Quando eu falar estátua É pra ficar parado Perfeito? Vou fechar aqui com a minha banda, tá? Banda, atenção Estátua Eu vou olhar Aqui se a minha banda vai se mexer Muito bem, banda Tira a estátua Muito bem Preparados? Vamos lá Solta o som Mão na cabeça Mão na cintura Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Fica em estátua Vai, meu batera Mão na cintura Um braço pra frente Cruzando as pernas Bumbum para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua A estátua tá fácil, hein? Tô vendo aí que você tá se mexendo de casa Vamos lá Vamos lá Vai, meu batera Rodando, rodando Braços esticados Não pode parar Continue rodando Quero saber Quem é que consegue Ficar parado Estátua Estátua Tô vendo, hein? Tá se mexendo A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar A gente não pode cair Eu vou contar pra terminar 3, 2, 1 Estátua Fica na estátua Atenção Mão na cabeça Um pé na frente O outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Agora atenção Vou passar pela minha banda Pra saber se a minha banda Tá na estátua, tá? Eu vou olhar você aí de casa também, tá? Tá na estátua? Vamos lá Bateria não se mexe Guitarrista não se mexe Atenção Um braço pra cima Um braço pra frente Cruzando as pernas Para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar A gente não pode cair Eu vou contar pra terminar 3, 2, 1 Estátua Muito bem, gente Eu queria saber se vocês conhecem A música Atirei o pau no gato Vocês conhecem, gente? A gente aprende essa música na escola A gente brinca de roda E eu queria convidar você Que tá em casa Pra cantar junto com a gente, tá? Essa com certeza O seu papai sabe E eu quero saber se ele vai cantar Você me conta depois? Vamos lá? Roda, roda Atirei o pau no gatotô Mas o gatotô Não morreu Reu, reu Dona Chicaca Admirou Cê, cê Tu berrou, tu berrou Que o gato deu Eu acho que tem alguma coisa estranha com essa música Vocês não acham? Acredito que os animais são os nossos amiguinhos E a gente não pode maltratar os animais Tá bom? Então vamos cantar assim agora? Não Atire o pau no gatotô Porque isso, sou Não se faz, faz, faz O gatinho, iô É nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais Vocês gostam de pipoca? Quando a gente vê aquele estrado Tu, 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 tu Aquele cheirinho de pipoca subindo no ar com manteiga É muito bom Agora eu quero convidar você que tá em casa Pra também ser uma pipoca Agora atenção Eu queria que você cantasse com a gente Esse vocal, ó Vamos lá? Eu vou fazer e você repete comigo, tá? Que vai estar comigo? Vai Mais uma vez Que eu vou sair de casa Vai Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem logo responder Daí começa um pequeno falatório E ninguém mais consegue entender Parou Queria convidar meus amigos Mirly e Matheus Pra vir cantar essa música comigo aqui Vamos lá Chama também os seus amigos aí de casa, tá? Preparado? Vou repetir a música e quando chegar no refrão a gente Pula feito pipoca, tá bom? Vamos lá? Uma pipoca estourando na panela Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem logo responder Daí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender Preparou? Preparou? Um, dois, um, dois, três e... E é um tal de É um tal de E é um tal de Dança assim, ó, levanta a perninha, vai, levanta, foi, levanta, foi. Agora vai cantar com o príncipe, vamos lá? Cantar comigo, vai! Uh, 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 ah, 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 ah. Assim, ó, duas pipocas estourando na panela, outra pipoca, logo responder. Daí começa um tremendo falatório, e ninguém mais consegue entender. Tá preparado? Vai pular alto feito pipoca? Então vamos lá, um, dois, um, dois, três e vai! É um tal de FUNK E é um tal de FUNK E é um tal de FUNK E é um tal de FUNK Preparou pro Baby? Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby pra acabar Vai! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Obrigado! E você aí de casa, já viu um soldado? Ele anda assim, ó Tchá! 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 Fechou? Agora você vai fazer uma filinha com seu papai, com sua mamãe, com seu irmãozinho, com seu amiguinho pra gente fazer uma fila, pra gente marchar assim, ó Vou repetir pra vocês, tá? Vai ficar mamãe, papai, amiguinho, vovó Você vai puxar, ó Marcha! 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 Isso! Tá bonito! Agora, a gente vai manchar Marchar com a canção Tá bom? Atenção assim, ó Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso pro quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Vocês! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Banda baixinho Agora, o príncipe quer ver você cantando Porque quando o soldado ele marcha Ele canta bem alto Tá bom? Preparou? Um, dois, um, dois, três e... Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde Vamos marchar! A bandeira nacional Nós! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional É... Eu quero saber quem tá em casa E sabe contar de uma a dez, tá? Vamos repetir com o príncipe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ajuda a banda Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Muito bem! Agora a gente vai cantar os números pra vocês Vamos lá? Número um Número um Número um Vamos começar assim Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É... mas falta alguém Quem é que falta? Vamos lá? Número dois Número dois Ele vem Depois tum Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É... mas falta alguém aqui Quem é que falta? É o...? Número três Número três Ele vem Depois do dois Faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É... mas falta alguém aqui Quem é que falta? Quatro Número quatro Número quatro Número quatro Ele vem Depois do três E faz tum tum Tata Faz tatá Tum tum É... mas falta ainda uma aqui Quem é que falta? É o cinco Vamos lá? Número cinco Número cinco Número cinco Ele vem E faz tum tum Tata E faz tatá Tum tum Já é hora de partir Tchau Número! Agora eu vou convidar meus amigos aqui pra cantar comigo Mirly, Matheus e Jorge Vamos lá? Tem uma música bem conhecida que conta a história de cinco patinhos, tá? E a gente vai cantar pra vocês Mas o mais importante é que você e de casa também cante com a gente, tá? Vamos lá? Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá A mamãe patinha ficou tão triste Onde será que estão seus patinhos? Ela foi procurar Então vou contar pra vocês que essa história tem um final feliz Assim, ó A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá E os cinco patinhos voltaram de lá E aí Voltaram, hein? Que coisa boa Vamos lá? É isso aí Então agora a gente vai cantar Uma música bem, 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 bem legal Tá? É uma música que fala muito sobre o mundo da imaginação Eu já me imaginei em vários momentos Sendo leão Às vezes eu queria ser uma lagartixa Mas às vezes eu queria ser um passarinho Um bem pequenininho Ou às vezes um mosquitinho, ó Pra ir lá no quarto da mamãe E saber o que a mamãe tá conversando E você? Qual animal que você pensa em ser? Talvez um jacaré? Ou um tubarão? Canta comigo essa canção E vamos viver todos esses animais Queria ser leão Pra ter aquela juba Queria ser baleia Daquela barriguda Queria ser fomiga Minhoca Besouro Quem sabe uma lagartixa Aquelas que sobem na parede Bem chiques Queria ser um urso Dormir o dia inteiro Queria ser macaco Pulando bem ligeiro Queria ser golfinho Peixinho Cavalo marinho Atenção Quem sabe um tubarão Nadar lá no fundão Só pra ser mais leve Pensei Pensei num passarinho Pensei num passarinho Só pra ser mais leve Bem mais do bem Caga a doenda devagarinho Imagine a borboleta De asinhas coloridas Pensei em ser cachorro De orelhas bem compridas Queria ser um gato Queria ser um gato Um sapo Um rato Mas quem sabe um dragão É Eu acho que eu vou ser um dragão Mirli Dragão existe? Dragão existe não Mas Mateus, será que o dragão existe? Dragão existe não Assim, ó Queria ser leão Pra ter daquela juba Queria ser baleia Daquelas barrigudas Queria ser formiga Minhoca Mesouro Mas quem sabe um lagartixa Lá em cima Uuuu A Mateus gosta de dormir, ó Queria ser um urso Dormir o dia inteiro Queria ser macaco Pulando bem ligeiro Queria ser golfinho Peixinho Cavalo marinho Ficou no chão aí em casa? Vamos fazer o tubarão? Quem sabe o tubarão Nadar lá no fundão Olha o passarinho Só pra ser mais leve Pensei Pensei num passarinho Só pra ser mais leve Pensando bem Cagado anda devagarinho Imagina borboleta Asinhas coloridas Pensei em ser cachorro De orelhas bem compridas Queria ser um gato Um sapo ou um rato Ai... Quem sabe um dragão Quem sabe um dragão E você daí de casa Conhece as músicas da Galinha Pintadinha? Conhece? Que legal! Então você vai cantar com a gente, tá bom? Vamos lá, galera? Vem pra cá, Mirli e Matheus Convidar novamente meus amigos Porque é muito bom cantar com todo mundo junto Tá bom? Convida quem tá pertinho de você Pra cantar Galinha Pintadinha Tá bom? Preparada, Mirli? Preparada, príncipe Preparado, Matheus Preparada, banda Assim oh A galinha! É a galinha pintadinha Pópó, pópó! Pópo! Pópó, pópó, pópó! Pó, pópó, pópó! Quem é que está com galo carejó? Quem é que quando canta faz? Pó, pópó, pó? Quem é que está com o galo carijó? Quem é que quando canta faz pé pó? A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo carijó Será que você também conhece essa música aqui? Cleitinho, vamos aqui, ó A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nele engorrou Os pintinhos foram correndo, ó O seu doutor, o doutor era um piro A enfermeira era um E a agulha da injeção era apenas de um pavão Ô Jorge, solta aí um reguezinho pra gente Lá na casa da galinha, pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça, casa da galinha A galinha e o galo carijão Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo galizão Obrigado, fica aqui Então agora a gente vai se despedir de vocês, ó Mas quando vocês quiserem Você pode voltar ao nosso show E assistir todos os dias aí de casa No canal do Bosque em Sena, tá? Terminou o showzinho do Príncipe Feliz? Mamãe, volta pro início, tá? Vamos lá que a gente vai se divertir o dia todo, tá bom? Mas antes de me despedir Eu queria agradecer a todos vocês Que viram o Príncipe Feliz Grande beijo, ó Agradecimento ao Bosque em Sena E quem quiser seguir o Príncipe Feliz nas redes sociais É só seguir arroba o Príncipe Feliz Segue lá pra saber das novidades E vamos, ó, conversando E agora pra terminar Eu quero dar pra vocês um abraço super fantástico Tá bom? Beijos Príncipe Feliz Príncipe Feliz ama vocês E a gente se vê, hein? Dá o replay Super fantástico amigo Que vou estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sai disso! Super fantástico Do mal mágico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Do mal mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Por isso estou aqui Tá sincero! Também quero viajar nesse balão É super fantástico! Amigo Amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Estou feliz Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Do mal mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Do mal mágico O mundo fica bem mais divertido E sou feliz E sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Obrigado! No teclado! Super fantástico Não! Super fantástico No violão Cleiton E na guitarra Jorge Luiz Super fantástico No vocal Matheus Super fantástico Fili Silva Príncipe Feliz E na batera Super fantástico Na batera Leo Já Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Estou feliz Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sai de cima! Super fantástico Do mal mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Do mal mágico